Quais coisas que podem acontecer no órgão genital de um menino que podem fazer pensar que ele esteja apresentando uma inflamação neste local? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia do Estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos esclarecer quais que são os sintomas que podem fazer com que um menino venha ou esteja apresentando um quadro de bala no post-it. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Quando nós recebemos algumas crianças aqui na nossa prática diária, é comum que algumas mães venham como primeira queixa que essa criança comece a sentir um desconforto, principalmente esse menino, no seu órgão genital. E esse desconforto muitas vezes é acompanhado de um certo grau de irritação dessa criança. Essa criança fica irritada, ela começa a chorar sem motivo aparente e é aí que uma mãe preocupada, ela leva essa criança para, muitas vezes, um pediatra e o pediatra ao avaliar essa criança, ele percebe que alguma coisa está errada com seu órgão genital. E esse vídeo vai ajudar as mães a tentar descobrir, tentar ver se alguma coisa pode estar acontecendo no órgão genital dessa criança e que seja merecedora de maior atenção, que faça com que ela tenha que levar essa criança para uma avaliação médica em uma grande parte dos casos. Já falado, como eu falei antes, essa criança, geralmente, se ela é muito pequena, ela não consegue evidenciar, ela não consegue demonstrar aquele ponto de desconforto. E isso, muitas vezes, é um desafio para os pediatras, pois eles não conseguem saber onde que essa criança está apresentando esse problema. E, ao examinar essa criança, qual que é a primeira coisa que se percebe, principalmente, quando ela abre as fraldas? Que o órgão genital está extremamente avermelhado. Geralmente, é aquela parte que fica por fora, que é a pele do prepúcio, está bastante avermelhada. Você coloca um dos dedos e percebe que essa região está quente. Ao você manipular o órgão dessa criança, essa criança fica extremamente desconfortável e também sente uma dor bastante intensa e começa a chorar. E é nessa hora que a gente suspeita que esse problema possa estar acontecendo. Acompanhado disso, acontece o quê? Acontece um inchaço. E esse inchaço, geralmente, começa na ponta e pode se estender para todo o órgão genital e, muitas vezes, acometer a região dos testículos, da bolsa escrotal dessa criança. E, nessas horas, é que, geralmente, o pediatra acaba encaminhando essa criança para uma avaliação do cirurgião pediátrico ou uma cirurgião do urologista. Quando essa criança chega até nós, essa criança, geralmente, que é pequena, ela chega uma criança bastante chorosa, bastante irritada. E, quando nós vamos tentar manipular a pelezinha dessa criança, a dor é muito intensa, essa dor é bastante grande. E, quando a gente observa por dentro, o que acontece nesses casos? Muitas vezes, a gente já observa que existe uma secreção purulenta, ou seja, existe um pouquinho de pus saindo de dentro do pênis, entre a cabecinha e a pele do prepúcio. E isso, simplesmente, pode ser a causa do problema dessa criança. E, muitas vezes, essa criança, dado ao edema, dado ao inchaço que essa criança tem, a gente não consegue nem puxar essa pele para baixo para conseguirmos ver o que está acontecendo ali. Quando nós conseguimos tracionar a pele dessa criança, a gente observa que pode toda a cabecinha estar muito vermelha e podem existir, em alguns casos, algumas pequenas feridinhas, que a gente chama de úlceras, principalmente entre a pele do prepúcio e a glande, quando a gente puxa ela. E também podem acontecer, quando a gente palpa a região inguinal dessa criança, o surgimento de alguns linfonodos, algumas ínguas, decorrentes de todo esse processo inflamatório que está acontecendo. Isso gera um desconforto muito grande na criança e, muitas vezes, é necessário até mesmo internar essa criança para que ela tome antibióticos na veia. O que a gente faz na grande parte dos casos? A gente orienta, principalmente, que esses pais realizem uma lavagem com soro fisiológico, com um cotonete por dentro daquela pele que não está conseguindo ser puxada, ao mesmo tempo que a gente já inicia, muitas vezes, o uso de antibióticos, pois a grande parte dessas inflamações são causadas por bactérias. E dentro de alguns dias, esse edema começa a diminuir e a criança começa a melhorar significativamente. Caso isso não aconteça, o pai deve nos trazer essa criança para nós reavaliarmos em 24 horas e, como eu disse anteriormente, muitas vezes é necessário um esquema de internação dessa criança para que seja realizada essa lavagem com uma equipe de enfermagem e sejam administrados antibióticos pela veia dessa criança. Em crianças mais velhas, geralmente é mais fácil de descobrir esse problema, pois ela já sabe onde apontar o que está acontecendo. Então, ela diz para nós que está doendo o pentinho. E muitas vezes, o que essa criança relata também? Uma certa ardência para urinar. Essa criança tem uma dor quando urina, pois essa inflamação da glândula atinge também o buraquinho do xixi, fazendo com que ele fique inflamado. E quando a urina passa por esse local, a criança sente uma ardência muito grande na hora de urinar, o que pode ser confundido com quadros de infecções urinárias, quando, na verdade, o problema está na pele do pênis, que está toda avermelhada. Na grande parte dos casos, não é difícil de descobrir esse problema, só que exige que nós saibamos que isso pode acontecer, principalmente em meninos. Quando a gente observa essa criança, a primeira coisa que a gente nota é que esse pintinho está vermelho e bastante doloroso a mobilização e bastante inchado. Nesse caso, é que nos faz pensar que a criança possa estar passando por esse problema. Mas se você, mãe, observar esse tipo de diferença, esse tipo de surgimento de sintomas no seu filho, pode ser que seja necessário que você leve ele para avaliação do seu pediatra, para avaliação do seu urologista, a fim de melhor direcionar o tratamento apropriado para esse caso. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau.